Música Boa tarde! Música Boa tarde! Transição, Boa tarde! O seu papai está com festa aqui com o Renato Boa tarde! Música Fique aqui na ponte! Música O seu papai está com festa agora? O meu pedido no momento de aprófilo é a super evolução, o salão do fogo com o rio na ponte de baixa na ponte. Vamos lá, todos amigos, conosciados, Jair Arroché, autor do Danço Carvalho. Bom dia, para o Domingo Rabobrinho! Vamos lá, todos os ministros e ministros da Ana Céia, o nosso diapo, que é o outro sonho, que é o outro sonho, que é o outro sonho, que é o primeiro clube, até o primeiro reino, para o outro que eu sou. Vamos lá, todos os ministros da Ana Céia, o nosso diapo, que é o outro sonho, que é o outro sonho, Amém. Amém. Amém.